Agora o lote número 11, temos um Jaguar, um XZP250R Sport 2017-2018, sempre lembrando que os bens do Banco Santander que acendem um valor de 100 mil reais, eles são vendidos exclusivamente na modalidade condicional e a venda estará sujeita a análise do compliance do banco, ok? Lote de número 11, Jaguar XZP250R Sport 2017-2018, eu inicio com lances nesse Jaguar, agora vamos começar com ofertas a partir de 99 mil, 99 mil reais eu inicio nesse Jaguar XZP250R Sport 2017-2018, lote de número 11, eu preciso de lances superiores a 99 mil nesse Jaguar, 100 mil, 100 mil reais eu tenho nesse Jaguar XZP250R Sport 2017-2018, é um veículo completo, um ar, vidro, direção, câmbio automático, esse veículo está aí funcionando no nosso telão, é o lote de número 11, eu tenho uma oferta de 100 mil reais, alguém mais tem interesse no Jaguar, algum lance superior a 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil reais eu tenho alguma oferta vou pegar um lance condicional, alguém mais? 100 mil reais, condicional. sequência temos lote 22, é Chevrolet Onix 1.0LT, ano modelo 2014, Onix lote 22, tem um inicial de 18.800, 18.800, é Chevrolet Onix 1.0LT, ano modelo 2014, lote 22 por 18.800, 18.800 pelo Chevrolet Onix, senhores, alguém mais tem interesse? fazer alguma oferta superior a 18.800 no Onix, 18.800, eu tenho alguma oferta e preciso evoluir pouca coisa a mais para liberar para a venda, 19.300, eu tenho agora e preciso de mais um lance apenas, 19.800, confirmar, eu tenho pelo lote 22 e já posso vender, 19.800, senhores, alguém mais? 19.800 no Chevrolet Onix, 20.300, 20.300 no lote 22, uma, 20.800, 20.800, uma, 20.800, duas, 20.800, é venda. Vamos falar no 34, nós temos um Hyundai HB20 Vision, ano 2022, modelo 2022, tem oferta no valor de 30.400, 30.400, de quanto mais eu tenho, 30.400, eu tenho 30.900, 30.900, de quanto mais eu tenho, 30.900, é Hyundai HB20, ano 2022, modelo 2022, 30.900, eu tenho 31.400, 31.400, de quanto mais eu tenho, 31.400, 31.400, senhoras e senhores, eu tenho e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender. 31.900, eu tenho agora e estou autorizando a venda. 31.900, senhores, eu já posso vender, tenho agora 32.400, 32.400, de quanto mais eu tenho, 32.400, 32.400, uma, 32.400, e agora 32.900, 32.900, de quanto mais eu tenho, 32.900, 32.900, eu tenho 33.400, 33.400, 33.400, de quanto mais eu tenho, 33.400, 33.400, 33.400, uma, 33.400, uma, 33.400, senhores, eu tenho e vou vender, duas, 33.400, senhores, alguém mais, 33.400, vendido, desculpa. Vamos para o lote número 44, lote 44, nós temos um Volkswagen Gol, ano 2014, modelo 2015, tem oferta no valor de 19.000, 19.000, e quanto mais, senhores, eu tenho 19.000, 19.000, 19.000, 19.000, senhores, eu tenho a Volkswagen Gol, ano 2014, modelo 2015, 19.000, senhores, eu tenho e nesse possível um pouquinho mais, eu tenho agora 19.500, 19.500, e quanto mais, eu tenho 19.500, 19.500, senhores, eu tenho a Volkswagen Gol, ano 2014, modelo 2015, 19.500, tem agora 20.000, 20.000, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda, 20.000, senhores, eu já posso vender, 20.000, uma, 20.000, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda, Volkswagen Gol, ano 2014, modelo 2015, 20.000, duas, 20.000, senhores, alguém mais, 20.000, vendido. Vamos para o lote número 54, nós temos um Audi A1, ano 2011, modelo 2012, tem oferta no valor de 30.400, 30.400, e quanto mais, eu tenho 30.400, 30.400, senhores, eu tenho a Audi A1, 1.4, ano 2011, modelo 2012, tem agora 30.900, 30.900, e quanto mais, eu tenho 30.900, 30.900, em Audi A1, tem agora 31.400, 31.400, 31.400, 31.900, 31.900, e quanto mais, eu tenho 31.900, 31.900, senhores, eu tenho e ainda preciso vir um pouco mais, 31.900, eu vou pegar uma oferta condicional, alguém mais tem interesse? Última oportunidade, o senhor já tem agora 32.400 online, 32.400 da oferta online, 32.400, senhores, eu tenho e ainda preciso vir um pouquinho mais, 32.900, tenho 32.900, 33.400, 33.400, 33.400, 33.400, está autorizada a venda, 33.400, senhores, eu já posso vender, 33.400, 33.900, 34.400, 34.400, 34.400, 34.400, 34.900, 34.900, pode ser 34.900, 35.400, 35.400, 35.400, 35.400, uma, 35.400, 35.900, eu tenho 35.900, 35.900, e quanto mais, eu tenho 35.900, 35.900, uma, 35.900, duas, 35.900, 35.900, alguém mais, 35.900, sua oferta. Vamos agora ao lote 68, é o Lifan, o X60, 1.8 Talent, 18.19, eu inicio com 20.500 do Lifan, 20.500 é o lote 68, é o Lifan, X60, 1.8 Talent, 2018 para o 2019, por 20.500, 20.500 pelo Lifan, lote 68, eu tenho 20.500, 21.000, 21.000, 21.000 reais pelo Lifan, eu tenho agora uma oferta 21.500, 21.500 no online, 21.500, está no online, 21.500, 21.500, 21.500, 21.500, 21.500, a Lifan, X60, 1.8 Talent, por 21.500, eu tenho uma oferta 22, 22.000, 22.000 reais, agora no lote 68, eu tenho 22, 22, 22, 22, 22, 22.000 reais pelo Lifan, eu tenho como lance 22.500, 22.500, 22.500, 22.000 reais, alguém mais? Vamos para 23.100, vou liberar para a venda, 23.100 eu tenho como oferta e já posso vender o lote 68, 23.100, 23.100, 23.100, 600 é online, 23.600 está no online, 23.600 pelo lote 68, 24.100, 24.100 eu tenho pelo X60 e vou vender, 24.100, uma, 600 online, 24.600 pelo lote 68, 24.600, uma, 25.100, 25.100 pelo Lifan, alguém mais? 25.100 uma, 25.100, duas, 600 online, 25.600 está no online, 25.600 no lote 68, uma, 26.100, 26.100, 26.100 pelo X60, uma, 26.100, 600, 26.600 no online, 26.600 uma, 26.600 duas, 27.100, 27.100, 27.100, alguém mais? 27.100, uma, 26.600 online, 27.600, 27.600 online, uma, 27.600 duas, 27.600 vendido online. Passamos ao lote 142, é uma Fiat Estrada Working, é número 2011, por 20.500, 20.500 o lance na Estrada Working, lote 142 eu tenho 20.500, 20.500 eu tenho alguma oferta e estou liberado para venda, alguém mais sem interesse nessa Estrada Working, alguma oferta superior a 20.500 pelo lote 142, mais? 20.500, uma, 20.500 pela Estrada, lote 142, duas, 20.500 na Estrada, alguém mais? 20.500, vendido. Passamos ao lote 147, temos o Volkswagen Kombi 2008, uma do 2009, Kombi, lote 147, eu tenho 9.100, 9.100 pelo Volkswagen Kombi, 8.9, lote 147, eu tenho um inicial de 9.100 e preciso de pouca coisa mais para liberar para venda a Kombi, 9.600 eu tenho aqui, pode ser 10.100, senhor? 10.100 eu tenho lá, 10.100, 10.600, 10.600, 10.600 pelo Volkswagen Kombi 2008, modelo 2009, lote 147, eu tenho 10.600, e preciso de mais um lance, 10.600, alguém mais sem interesse nessa Kombi? Algum lance superior a 10.600 pelo lote 147, 10.600, 11.100, 11.100, 11.100 eu tenho agora na Kombi e estou liberado para venda, 11.600, 11.600 eu tenho na Kombi e já posso vender, alguém mais? 11.600, uma? 11.600 pela Kombi, duas? 11.600, sofra. Vamos agora ao lote 152, Nissan Versa S, ano modelo 2020, eu inicio com 28.200, 28.200 nesse Nissan Versa S, ano modelo 2020, lote 152, tem uma oferta inicial de 28.200, 28.200 pelo Nissan Versa, ano modelo 2020, lote 152, alguém tem interesse pelo Nissan Versa? Algum oferta superior a 28.200, 28.200, 28.200, 28.200 pelo lote 152, Nissan Versa S, ano modelo 2020, alguma oferta superior a 28.200 pelo Versa? Alguém tem interesse do lote 152? 28.200. 28.200. Deixamos em aberto. Vamos para o lote número 165, nós temos um Peugeot Expert Cargo Furgão, ano 2022, modelo 2023. Eu posso pegar oferta, senhores, para esse Peugeot Expert, a partir de 100 mil reais. Posso pegar oferta superiores a 100 mil reais, senhores, o incremento mínimo é de mil reais. Eu tenho 101. 101 mil e quanto mais eu tenho 101 mil. 101, 101, 101, 101. 101 mil e quanto mais eu tenho 101 mil. 101 mil, senhores, eu tenho, vou pegar oferta condicional no valor de 101 mil. Alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores? Eu tenho agora 102 mil e oferta online, eu tenho 102 mil. 102, 102, 102? 102 mil e eu tenho oferta online, senhores, o decremento é de mil. Eu tenho, pelo menos, mil. 102 mil e eu tenho oferta online, 103. 103 mil e quanto mais eu tenho 103 mil. 103 mil e oferta presencial, senhores, eu tenho 103 mil. É Peugeot Expert Cargo Furgão, era em 2022, modelo 2023, tenho agora 104 mil. 104 mil e quanto mais eu tenho 104. 104, 104, 104, 104. 104 mil e eu tenho 105, 105 mil e quanto mais eu tenho 105 mil. 105 mil, oferta presencial. 105 mil, oferta presencial de 105 mil. Peugeot Expert Cargo Furgão, era em 2022, modelo 2023, eu tenho agora 106. 106 mil e quanto mais eu tenho 106 mil. 106, 106, 106. 106 mil, senhores, eu tenho, ainda preciso abrir um pouquinho mais. 106 mil, eu vou pegar oferta condicional. Alguém mais tem interesse? 106, é a última oportunidade, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional, tenho 107 mil. 107 mil, oferta presencial, tenho 107 mil. 107 mil, senhores, eu tenho a Peugeot Expert Cargo Furgão, era em 2022, modelo 2023. 108 mil, eu tenho agora. 108 mil e quanto mais eu tenho 108. 108, 108, 108, 108, 108 mil, senhores, eu tenho, ainda preciso abrir um pouquinho mais. 108 mil, permanece condicional. Alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional de 108 mil. Peugeot Expert Cargo Furgão, era em 2022, modelo 2023. 108 mil condicional, senhores, alguém mais? Pode ser rápido, pegando oferta condicional de 108 mil. Vamos para o lote número 178, nós temos um Chevrolet Montana LS, era em 2013, modelo 2014. Tem oferta no valor de 18 mil e 800. 18 mil e 800, e quanto mais eu tenho, 18 mil e 800. 18 mil e 800, senhores, eu tenho a Chevrolet Montana LS, era em 2013, modelo 2014. 18 mil e 800, senhores, eu tenho, e ainda preciso abrir um pouquinho mais. Tenho agora 19 mil e 300. 19 mil e 300, e quanto mais eu tenho, tenho 19 mil e 800. 19 mil e 800, e quanto mais eu tenho, 19 mil e 800. 19 mil e 800, e quanto mais, é lance? 19 mil e 800, eu tenho lance online. 19 mil e 800, senhores, eu tenho, e ainda preciso abrir um pouquinho mais. 19 mil e 800, Chevrolet Montana, era em 2013, modelo 2014. 19 mil e 800, eu vou pegar oferta condicional, senhores, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, pegando oferta condicional de 19 mil e 300. 20 mil e 300, senhores, eu tenho, e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender. Tenho 20 mil e 800, agora sim, eu estou autorizando a venda. 20 mil e 800, uma. 21 mil e 300, 21 mil e 300, e quanto mais eu tenho 21 mil e 300. 21 mil e 800, 21 mil e 800, e quanto mais eu tenho 21 mil e 800. 21 mil e 800, uma, 21 mil e 800, senhores, eu tenho, e vou vender, duas, 21 mil e 800, senhores. Alguém mais? 21 mil e 800, vendido. Até o número 193, nós temos um Hyundai i30, era 2015, modelo 2016, eu tenho oferta no valor de 36 mil e 500, 36 mil e 500, e quanto mais eu tenho, eu tenho 36 mil e 500, 36 mil e 500, 36 mil e agora 37 mil, 37 mil e quanto mais eu tenho, 37 mil, 37 mil e 500, 37 mil e 500, se eu dizer, eu tenho a Hyundai i30, era 2015, modelo 2016, eu tenho agora 37 mil e 500, 37 mil e 500, e quanto mais eu tenho, 37 mil e 500, é Hyundai i30, 1.8, ano 2015, modelo 2016, 37 mil e 500, senhores, eu tenho, eu preciso vir um pouquinho mais, 37 mil e 500, eu vou pegar oferta condicional, senhores, alguém mais tem interesse? Eu tenho agora 38 mil, 38 mil e quanto mais eu tenho, 38 mil, 38 mil e 500, 38 mil e 500, e quanto mais eu tenho, 38 mil e 500, 38 mil e 500, senhores, eu tenho, eu preciso vir um pouco mais, 38 mil e 500, senhores, eu vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar oferta condicional, 38 mil e 500, é Hyundai i30, 1.8, era 2015, modelo 2016, eu tenho agora 39 mil, 39 mil e 500, 39 mil e 500, e quanto mais eu tenho, 39 mil e 500, 39 mil e 500, senhores, eu tenho Hyundai i30, 1.8, era 2015, modelo 2016, por 39 mil e 500, eu vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? Última oportunidade, senhores, pegando oferta condicional, 39 mil e 500, alguém mais tem interesse? Podem encerrar, pegando oferta condicional de 39 mil e 500. Próximo lote é o 200, é uma Honda, uma CR-V LX, ano modelo 2009, 22 e 100 na Honda, 22 e 600, 22 mil e 600, pelo lote 200, eu tenho uma oferta de 22 e 600, e preciso ainda mais para poder vender. 22 mil e 600, é a Honda CR-V LX, ano modelo 2009, é um veículo completo, com ar, vidro, direção, câmbio automático, esse veículo já possui documentação de rodar em mãos, é o lote 200 do nosso leilão, eu tenho uma oferta para 22 e 600, e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda. 22 e 600, é o lance. Alguém mais tem interesse pelo lote 200? 23 e 100, 23 e 100, 23 mil e 100, agora pelo Honda CR-V LX, ano modelo 2009, lote 200, eu tenho 23 e 600 no online, 23 e 600, 23 mil e 600, pela Honda, eu tenho agora uma oferta de 23 e 600, 23 e 600, 23 e 600, 23 e 600, Alguém mais? 24 mil e 100, 24 e 100, 24 mil e 100, pela Honda CR-V LX, ano modelo 2009, eu tenho 24 e 600, 24 e 600, eu tenho e preciso evoluir pouca coisa a mais, 24 e 600, vamos para 25 e 200 para liberar, 25 e 200, 25 e 200, no Honda eu tenho 25 e 200 e já posso vender, 25 mil e 200, é o lote 200, senhores. Alguém mais? 25 e 700 é online, 25 e 700 está no online, 25 mil e 700 pelo Honda, uma, 25 mil e 700, duas, 25 mil e 700, vendido online. Võe. Võe.